Tu provocou, agora é guerra Tu provocou, o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Tu provocou, agora é guerra Tu provocou, o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Ele te vê, quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tu me respeite, e não se zangue Cê é soldadinha, e meu biro comandante Ele te vê, quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tato me respeite, e não se zangue Cê é soldadinha, e meu biro comandante E aí, Pereira, detona funk Cê é louca, hein cachoeira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Tu provocou, agora é guerra Rato provocou, o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Tu provocou, agora é guerra Rato provocou, o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Ele te vê, quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tato me respeite, e não se zangue Cê é soldadinha, e meu biro comandante Ele te vê, quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tato me respeite, e não se zangue Cê é soldadinha, e meu biro comandante E aí, Pereira, detona funk Cê é louca, hein cachoeira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Tato me respeite, e não se zangue Tato me respeite, e não se zangue Tato me respeite, e não se zangue